Oi rapaziada, aqui é o Henrique César, conhecido aqui na região como Rick Bossa, daqui de Goiânia, Goiás e estou aqui para falar para vocês sobre o curso Hiper Expert, também fiz, concluí, gostei demais, didática muito boa realmente são muitos detalhes, muitos detalhes que você não vai ver aí simplesmente jogado na internet porque são muitos detalhes, conheci o Hiper através de um amigo, gostei muito do programa desde a primeira vez que eu mexi e de acordo com o que fui pesquisando, aprofundando mais, conheci o Márcio Mourão e a partir daí eu comecei a desenvolver mais o meu trabalho eu finalizei o curso, estou revendo algumas coisas assim só para dar aquela relembrada porque é muito detalhe, é muita coisa tem que fazer, tem que praticar, é muito bom e eu garanto para vocês, é algo top mesmo, pode fazer, pode correr atrás eu convido vocês a fazer, para você que pensa em crescer, virar um produtor ou às vezes até gravar para você mesmo eu comecei gravando para o meu grupo, eu tenho um grupo de hip hop, a gente começou a gravar, mas então a partir daí eu comecei a desenvolver gostar do negócio, hoje ainda não trabalho só dentro do estúdio, mas pretendo, estou estudando, cada vez mais buscando mais para isso meu estúdio está aqui, em fase terminal, falta muita coisinha ainda para finalizar, mas logo logo vou estar trabalhando e essa ferramenta aí fez muita diferença para mim, e é isso aí, valeu rapaziada, é nóis! Tchau!